Hoje vou falar um pouquinho de framefire para todos os jogadores de framefire que vê esses tutoriales por aí, como diz, ah, ganha 99 de moedas, ganha 99 de diamantes e joga tudo lá para um site lá, que você coloca os dados, tá? Coloca os teus dados do boneco, tudo certinho, a princípio até parece ser realista, entre aspas. Mas é afim, no final o cara mostra como se estivesse dando certo lá, subindo lá as moedas e tudo. Gente, esse vídeo de hoje é para alertar vocês que jogam framefire, eu sou um jogador de framefire e por conta desses videinhos mecatraff que existem aí na internet, dizem que você ganha gold ou diamantes grátis, não existe isso, cara. A empresa jamais vai fazer isso, por quê? Porque ela precisa de uma forma de lucrar para estar pagando os servidores, tá? Tu acha que uma empresa que vai cobrar em 100 diamantes, 3 reais e 50 centavos, ela vai te dar 99 mil diamantes de graça, 99 moedas de graça, então usa a cabeça e para de usar mais os teus olhos grandes, tá? Que tua conta vai ser banida. Como você detectar isso? Primeiro, se vocês notarem, todos os caras que fazem esse tipo de tutorial, ele usa contas level 1, level 2, level 3, por quê? Porque se for banido não vai fazer conta nenhuma. Eu particularmente perdi minha conta level 30, tá? Cheia de roupa, de item, já estava um level foda lá, já tinha pegado o rank lá e perdi minha conta. Então, esse vídeo é para alertar vocês que vê esses vídeos na internet aí, dizendo como ganhar, tá? Ó, se tiver mais vídeos como esse, como uns que realmente dava, que é oficial lá do game, tá? Da roupa, da paraqueda, da item que expira com 3 ou 4 dias, esses dias são reais. Mais, mas nunca um caiam, nunca coloca tojado de conta, forçando vocês a ganhar diamantes ou moedas, caindo nos tutoriais que tem aí pela internet, tu vai perder tua conta. Ao fim de tudo, tu pensa que vai ganhar 99 de diamante, na verdade, tu vai ganhar um ban bem na tua cara, tá? Eu perdi minha conta e eu tive que fazer outra, tô level 3 novamente, tá? Quem quiser a DDA in Fire Fire, se chama Tibia Min 12. Então é isso, esse vídeo é para alertar vocês, se você tem um amigo que é meio guloso de ver esse tipo de vídeo, então compartilha aí com ele, tá? E até o próximo vídeo.